Um instante é um dia que eu possa ficar louco de você. O mundo parece distante quando você não está com você. Não existe a mais linda melodia em que você não apareça, mas eu não quero escutá-la porque me falta você. É que você se converteu em parte da minha alma. Já nada me conforme se você está com medo. O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, com você bem distante de mim, amada minha, estou contigo em la distância. O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, com você bem distante de mim. O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas, O encanto dos teus lábios, do sol e das estrelas,